Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, o presidente Alberto Guerra deu entrevista antes do jogo contra o Vasco esta tarde. Falou sobre a reunião com Walter Kahneman, destacou a situação de Pedro Jeromel. Bitelo revelou a reunião com o empresário do Breno e também falou sobre a Libra. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi. E vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus. Galera, o presidente Alberto Guerra falou sobre muitas coisas antes da bola rolar contra o Vasco na tarde deste domingo. A partir das 4 horas, o Grêmio entra em campo tentando voltar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Especialmente depois do resultado de ontem do Fluminense contra o Palmeiras. E obviamente agora também imaginando que o Flamengo possa não fazer 3 pontos contra o Cuiabá longe de casa. O presidente falou que o jogo contra o Vasco é muito importante. Justamente por essa condição aí de permanecer no G4 do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio que encara o Vasco sem torcida e pode ter mudanças no time trata esse jogo como fundamental. Mas a pauta principal que tomou conta dos minutos que depois levaram à frente a entrevista foi justamente a janela de saídas. E uma das principais pautas e assunto foi justamente Walter Kahneman. O zagueiro argentino tem oficialmente uma proposta do independente da Argentina. A proposta de dois anos de contrato de 1 milhão e 200 mil dólares anuais e um adiantamento de um ano de salário nas suas mãos. O presidente Alberto Guerra admite que tomou conhecimento por esta situação de maneira pública na quinta-feira à noite. Que foi justamente quando tudo isso foi entregue também ao Grêmio. O presidente admitiu que estava fora de Porto Alegre depois de sexta-feira e que vai permanecer na segunda-feira ao longo de todo o dia fora. Volta à noite para a reunião do Conselho de Administração. E nesta reunião vai tratar o assunto Kahneman. O Grêmio pediu inclusive para o jogador o prazo da segunda-feira. De acordo com o presidente, esta é uma situação que tem que ser bem avaliada pelo Conselho de Administração e pelo clube. Que quer manter Walter Kahneman. O presidente deixou bem claro que ele é um jogador importante nesta e no futuro do Grêmio. Nesta temporada e no futuro do clube. Mas também avaliou que é necessária uma avaliação sobre o custo-benefício. O quanto o Grêmio poderá pagar pelo jogador. A informação que vem do lado do Kahneman é que se por ventura o Grêmio conseguir igualar a proposta do Independiente, o jogador vai permanecer. É um desejo do Walter Kahneman permanecer em Porto Alegre. Então por isso o próprio Kahneman deu ao Grêmio este tempo, essa tranquilidade, para que o clube pudesse conversar e tentar chegar a um denominador. O presidente deixou bem claro que quer manter o Walter Kahneman. Que isso é para deixar o torcedor tranquilo. A ideia do Grêmio é manter o Walter Kahneman. O Grêmio não pensa em nenhum momento em não manter o Walter Kahneman. Não é desejo do clube que ele deixe Porto Alegre e vá jogar numa outra equipe. Obviamente que é uma condição do mercado tudo isso. Sobre o mercado, o presidente avaliou como positivo. Deixou bem claro aí que a ideia era fazer três contratações. O Grêmio acabou fazendo mais contratações que estão agregando ao elenco. Ele parabenizou o trabalho do Antônio Brum e do Luiz Wagner Vivian que fizeram as contratações. Sobre o Bitello, o presidente disse que não há nenhuma novidade. Destacou que até o final da janela muitas especulações de fato devem acontecer. Confirmou que houve a reunião com o Michael Portello, empresário do Breno, que também é empresário do Bitello. Mas que no assunto entre as partes se falou apenas do Breno e da saída do jogador que está indo para o Bari da Itália. O presidente disse que não tem nenhuma novidade em relação ao Bitello, ou seja, nenhuma proposta nova. Mas que existem muitas sondagens não só pelo Bitello, mas por outros jogadores. Admitiu que isso é bem natural. Conversas, sondagens, mas que proposta de fato por jogadores ele não tem. O presidente deixou bem claro também que o Pedro Jeromel tem treinado, mas que é uma análise da comissão técnica aproveitá-lo ou não. Que ele é sabedor que o jogador fez poucos treinamentos fortes, fez um jogo treino, é verdade, ele fez um jogo treino em coletivo, mas que a comissão técnica ainda entende que não era o momento de relacionar o jogador. Ele deixou a cargo da comissão, não quis tomar um partido propriamente dito sobre isso. Por fim, falou que tem se reunido sobre a Libra, disse que ainda não é possível projetar quando os clubes vão receber essa receita da Libra ou da Liga Forte Futebol. Hoje a tendência é que o Grêmio feche com a Libra, mas que as reuniões têm servido justamente para isso, para que as coisas sejam tratadas da melhor maneira possível e para que se chegue a um denominador sobre qual assinatura será feita, especialmente quando o dinheiro vai entrar nos cofres das equipes que assinarem ou com a Libra ou com a Liga Forte Futebol. Deixe o like, se inscreva, ative as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.